E aí E aí E aí E aí Caralho 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 O cara dropou skin azul Não quero Ah dropou skin azul Só jogando a alpa fora Caralho 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 Estamos dois Falaram que a pex Tá muito escuro de tempo Ah tá de boa Ontem eu joguei um pouco achou a partida rapidão Eu joguei bastante Parasicou A A Aqui não é A seijo A gente quer trocar aqui em cima... De classe... Oh well! Porra! Não, mas isso acabou rapidão! Ele é o melhor! Não, ele é o melhor! Ele é o melhor! Ele é o melhor! Ele é o melhor! Ele é o homem! A lenda! Entre as lendas! Não, a Sage! Bora, bora, bora! Hã? Só desceu! Só desceu, bobo! Tu quer? Ah, tu quer! Lá em cima, lá em cima, lá em cima! Sacanagem! 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 Que porra! Bora mais em cima, bora mais em cima! Boa hora! Com a das 6h... É, 6h30 da manhã pra bater massa! Bater massa! É, vamos! Pode que mora aqui em casa! Não, não! Não! Engraçado que o cara deu 100 na LPF! Não! Sacanagem, não! Pode! Eu não achei que o time ia ser troll nesse nível, né? Caralho! Nessa secundária aí, pessoal troll extremo, velho! Eu tava vendo, em casa, de um time que realmente deu a LPF no campeonato, gado! Caralho! O cara deu a LPF no LPF no campeonato! Domingo foi... Ele foi o campeonato! Ah, pegaram a Rey, né? Não! Que é uma puta! 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 Cara, o que acontece se eu pegar essa pela gente aqui, velho? O que vai acontecer com nós? Não! Que é uma puta! Não pega isso, velho! Por que, cara? Não! Não! Mas eu não quero! Não! Você não quer! É essa aqui, é essa aqui! Tá, mas melhor! Tá, mas melhor! Mas melhor! Mas melhor de bom! Mas melhor de bom! Só que eu vou deixar sem parar! Atenção! Não! Vem sem a porta com vocês! Hã? Vem sem a porta com vocês! Vem sem a porta com vocês! Vem sem a porta com vocês! Sabe me por aí atrás de mim e me dar cu! Ah, tá! Que dá o cu tá bom, eu sei! Caramba, vocês vão rir, né? Mano, que a gente tem que tomar aqui, que nem muito bem, que eu sei! Que tá na puta! Vem com a porta do cara! Vem com a porta do cara! Vem com a porta do belista! Vem com a porta do belista! Vem com a porta do belista! Que dá o meu nome! Que dá o meu nome! Ah, eu vou recortar a porta do cara! Que tá morrendo! Ah! Eu te juro! Eu vou fazer tudo! Tá uma porta do belista, velho! Caramba! Agora, eu te juro! Olha, tá com o meu nome! Eu não vou arrumar ainda! Vai me arrumar mesmo! Isso que eu gosto de jogo de Reina velho! Eu jogo de Reina! Eu jogo, eu viagem, eu jogo outro personagem! Vai botar esse cara já Sabotando equipe E comportamento de respeitoso Motivo Pegou a reina Não, aí também tem pro velho Você foi enviada com sucesso Amado Light Amo Caralho meteu essa mesma Eu não tinha ela Vou fazer um waste agora Fica na base Fica na base Fica na base? É, na base da minha pica Eu vou lá pra base agora Vou lá pra base E o cara tenta ir ficar Esse cara da puta Vai ter que me acorrer O que que esse cara fez? Amo Amo Target espalhou Tô fazendo barulhinho Levei o meu, tô feliz Já fiz a minha parte Passa aí Passa pro outro lado Que p... Porra O cara é meu aqui, velho Reloadando Meu Deus do céu Mano do céu, velho Não, e dá pra chamar xerife Gostou mais desse aqui, beleza? Gostou mais desse aqui, beleza? Gostou mais desse aqui Oi? Gostou mais desse aqui Sempre melhor que o Ironstone Tá vendo? Você vai voar essa, velho Mas tem que dormir, tá tudo sombrio E vai virar? Mentira que ele vai virar É, seu figa da puta Ele cobrou pro outro bom pro seu merda Fudido Porra Porra Alguém fala pro... Alguém fala pro Teco que eu não sei ler, velho O cara sempre tá dando texto pra mim Não, velho Desgraçado, velho Parabéns Puxa a Rena na próxima A Rena fica da frente É, seu figa é um bagulho Ó no cu Caralho, cara Não, tem gente não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Caralho Caralho Dá minuto boa agora Inser Parece que acabar até frente Caralho E ele vai forçar, velho Tem cara aqui no... Caralho 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 Meu Deus do Céu, velho! Burro Burro Caralho, cara Tinha agressividade, cara Burro 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 É Então eu vou avançando para o B Vamos saber, vamos saber, vamos saber O tempo deve usar o Fenix Eu vou morar aqui, vou morrer aqui, não teria raiz É uma mulher Seu cara aqui, eu ouvi um cara aqui, mas eu não sei Ele mora O cara é que está aqui O O Skin 10kg O Olha aí a minha economia, que maravilha Vamos ver a tua economia Caralho O cara não compra É 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 Vai de phantom? Por que? Vai de phantom? Que que é phantom? Que que é phantom cara? Não, mas tu vai de phantom Eu não sei que ano é essa cara Mas ta escrito ali cara É que ele não lê Meu Deus do céu cara Eu não sei o nome dessas armas Eu não sou fazer nada velho Não sei o nome das armas cara Eu não sei o nome das armas Eu não sei o nome das armas Aí é bullying cara Porra eu matei dois já Tem o outro em, eu vou te reviver Mas tu ta vivo ainda Não, eu não sei. Fale-o se ele se for. Por isso estamos uma equipe... Por isso parece que estou carregando o time nas costas. Matei três, olha. Estou carregando nas costas esse time, velho. Caralho. É, não. O cara é foda, não é? O negócio está aqui. Alguém cumpriu um dos meus... Ninguém imagina que uma rede vai ronchar assim, velho. Eu estou doido, eu estou doido. Eu estou louco, eu estou louco, eu estou louco. Tá, tá, tá. Olha, eu estou com 6k, oh, viado. Estou com fordida. Estou com dúvida, tipo que tu. Mas não é de atenção, não é de sejurem o acesso. E se tornarem aqui, não estiver aqui. Eu acho que não tá bom pra eles, né? Tá bom. Ah tá, velho. Você pode te viver? Tenta, me baita. Vai. Eu tô vindo pra cá, de boa. Eu tô vindo pra cá. Uuuuh, não tá bom. Eu matei. Tá bom pra cá, velho. Tá bom pra cá, velho. Tá bom pra cá, velho. Porra. Porra. Tá bom pra cá, velho. Eu acho que a Lagiou tem. Fácil. 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 Meu Deus do céu, amigo, me ajuda. O cara tava aí em cima, tá? Ele deve estar pra aí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É bom, hein, cara. Caralho, eu pego mais alto. Dei me 140 nele. 140 nele é o caralho velho 140 nele 140 nele Tá miado mano, o cara tá com dó de vida porra Caralho cara Vai porra, vai vai prara Caralho Vai 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 Vou É, pô, falou que tá... 10 tiras aqui. É, dá tempo, dá, dá, dá. Dá, 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 dá. Dá, 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 dá. Eu não pressão pra caralho pra ver aí. Ó, se tu montar a gente já sabe o que tá lá, né? Não, pô, é que é motivação, cara, é do que a pressão. Exatamente, essa é a sensação. Ai, deu a minha ola, caralho. Ai, delícia! Ui! Desculpa, gente. Eu tô... brisando aqui no meu, no meu. Que empolgamos. Que empolgamos. Ah, eu quero muito bom nessa partida. Eu tô aqui, galera. Que empolgamos. Que empolgamos o inimigo. Que empolgamos, que empolgamos o inimigo. Que empolgamos o inimigo. Tem um droga. Como que tá vai pegado? Tá lá amarelo também. Tá lá amarelo, tá lá amarelo. Que empolgamos pra caralho, velho. Eu tô aqui. Eu não vou. Que empolgamos pra caralho. Porra mesmo. Caralo, tao INGRO. Caralho, velho. Oh mano, o que eu faço? Se eu falasse que eu dei 0 e 0, eu acho que eu ia morrer Eu não ia Ai não, ta acabando de levar a cara Ai, filha da puta Que isso? Você é os campeões de Apex Meu Deus GG Olha o cara, GG pra caralho E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí